Olha aí, vai vocês dois, é a sequência aí, vocês dois, pera, quero fazer um número com vocês dois, aí dá certinho, essa sombra aqui não tá muito, vou pra cá, acho que é melhor, vai lá, sequência. Olha aí, vai, vai, a sequência é boa, olha aí, pelo menos eu falei, vai, vai, a sequência é boa aí. Bora. Ela tá no meio, não tá vindo, ela quer fazer um dia, nem que seja com duas, ela quer fazer você, vai, a sequência é boa, olha aí, não quero ver com duas mais não, eu quero ver com três agora, você tá bem, não vai custar pra pegar bem não, vai, a sequência é boa aí, bora, quero ver tu dizer assim, eu fiz essa sequência aí, olha aí, tá bom, tô gostando, vai, vai. Bora, eu quero ver a sequência aqui. Bora, tu ouveja agora, eu te botei, bora, vai, a sequência aí, isso. É, eu quero falar aqui. Olha aí, tá bom. Bora, vai, eu quero ir com duas aí, vai, eu quero ir com duas. Bora, já vejo, já vejo a sequênciazinha boa, uma sequênciazinha boa aqui.